O Brasil chega na terceira posição com o tempo do Scherer, ganhando os pais do Vandertalha. 10.500 inscritas, essa é a campeã, Sheila Melo, dançando com o Jean, agora na condição de a nova loira do Jean. 10.500 inscritas, essa é a campeã. 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 11.500 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 inscritas, essa é a campeã. 12.500 inscritas, essa é a campeã. Se inscreva no canal Se inscreva no canal